Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde à nossa primeira aula do curso Composição do Zero ao Avançado. Eu vou tentar ao máximo ser objetivo, ser direto, sem ser chato, e otimizar nosso tempo aqui nas aulas, tá bom? E nesse primeiro módulo nós vamos ter a aula 1, o conceito de composição. É a minha opinião, é a minha pesquisa, é a minha análise sobre compor músicas em português. Quero deixar bem claro isso. Acredito que dá para usar o método, as aulas, o curso, as técnicas em qualquer outro idioma, porque é uma questão de perspectiva mesmo, né? É uma questão de tentar, de pesquisar, de tentar desenvolver também o seu próprio estilo, o seu próprio método, a sua própria forma de fazer música. E falar sobre conceito de composição tem o conceito que está lá no Google, né? Que está no dicionário. E também tem o meu conceito, a minha visão, é isso que eu quero dizer, é isso que eu quero passar, que não é nada fechado, não é nada único. A partir desse curso, a partir dessas aulas, você pode aproveitar todo o conteúdo, como você pode aproveitar partes disso e desenvolver também o seu próprio método, a sua própria forma de fazer as coisas. O que é composição? É o modo pelo qual os elementos constituítes do todo se dispõem e integram. Organização, constituição de um todo, no sentido figurado, a coisa composta. E aí tem essas outras definições, e aí na pesquisa que eu fiz no Google mesmo, vocês podem até fazer, tem inúmeras definições, e aí eu pulei logo para a 18ª, que é a música, que é o ato de compor, e o conjunto de técnicas para compor. E o sentido figurado dentro da música, na tradição ocidental escrita, produto musical organizado e individualizado. É interessante isso, porque eu acredito que seja isso mesmo, né? Como não existe uma fórmula mágica, não existe uma única forma de fazer as coisas, cada um desenvolve a sua maneira de compor música, né? Seja com letra, seja sem letra. Porque esse ato, essa arte, né? Ela foi desenvolvida ao longo dos tempos, né? De forma muito livre, sem ninguém catalogar nada, sem ninguém destrinchar nada, sem ninguém bater martelo em teorias, nada disso. Cada artista, cada compositor tem sua forma de fazer as coisas. E eu não quero dizer que a minha fórmula é a melhor, porque não é uma fórmula, é uma forma. E aí tem os tipos de composição. Instrumental popular, essa classificação é minha, mais uma vez reforçando. O instrumental popular, essa setinha, eu vou deixar disponível o PDF inteiro dessa aula, e aí essa setinha, é só você clicar que ela vai para um link no YouTube em que tem um exemplo de todos os itens que eu estou citando aqui nessa página e nas próximas que virão. Então, instrumental popular, a instrumental clássica, a música popular com letra e a trilha sonora. Vou dar um play em cada um só para a gente ter um pouquinho de noção do que eu estou falando. E para dar uma animadinha, né? Esse grupo se chama Wakti, é daqui do Brasil. Não sei dizer direito que cidade é. Mas é um grupo bem conceituado, um grupo que está há muitos anos fazendo música instrumental. E esse programa, eu assistia muito na TV, se chama Instrumental Sesc Brasil. Muito legal, né? Então, o que traz aí é uma composição autoral, as músicas são deles. E não tem letra. E é uma música popular, né? Eu vou botar a clássica só para a gente entender. A gente vê a diferença entre o popular e o clássico. Que é Chopin, né? Acredito que essa música seja até popular entre os clássicos, né? É tipo um clássico do clássico. Então, segue o mesmo aspecto, né? Uma música sem letra, mas que registra momentos de uma outra época. Por isso que se chama clássico, né? Não é brasileiro, né? Temos compositores clássicos e brasileiros também. E eu quero, antes de passar para a música popular com letra, eu quero frisar que eu não tenho conhecimento amplo de literatura musical. Assim, não sei, datas e compositores e estilos barrocos, clássicos, né? O clássico, essas coisas. Eu nunca me interessei, para falar a verdade. O meu interesse sempre foi mesmo a música popular brasileira, do jeito que a gente conhece. Tipo Caetano Veloso, Chico Buarque, Adirana Calcanho e outro. Passei a vida me dedicando a isso. E é disso que eu quero falar para vocês. Então, eu estou fazendo uma pincelada que, dentro da minha cabeça, eu acho importante trazer antes de começar o curso em si. Então, assim, não, já estamos no curso, né? Antes de começar a mão na massa, digamos assim. Que é esse apanhado geral. Porque tudo, para o compositor, todas as informações são importantes. É igual um ator, né? Todos os elementos de tudo no mundo, todo tipo de informação. É conhecimento geral mesmo, geralzão. E também os minuciosos, né? Os detalhados são importantes. Porque quando você quer dizer alguma coisa, quanto mais vocabulário, mais referência, mais rica fica a sua música. Então, tudo que eu falar, tentem anotar ou assistir de novo. Tentar frisar bem dentro de vocês. Porque pode ser que nada fique, mas fica na nossa mente e fica. E na hora de compor, essa informação vem à tona e é muito legal. Música Popular com Letra. Eu vi um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino É um clássico do popular, né? Também. Eu vi os pés no viacho E acho que nunca os tive Caetano Veloso, né? Uma letra lindíssima. Que fala sobre ser artista, sobre cantar, sobre viver, né? Tudo que Caetano escreve é muito bonito. Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou Pra eu olhar É, acredito que toca praticamente todo mundo, né? E eu quis trazer esse exemplo E trilha sonora Esse diretor de cinema Esse diretor de cinema eu adoro É um cara que Faz basicamente filmes de animação E a trilha sonora dele De Tim Burton É... É sempre muito marcante Dá sempre pra saber que o filme dele Além de ter personagens Que tem as feições Muito parecidas A música também Sempre acompanha O gosto do diretor Isso é muito legal Trilha sonora É algo muito específico Não é todo mundo que se interessa Mas eu quero trazer também Um pouco sobre esse estilo De compor E aí eu queria falar Sobre cada coisa, né? Que eu listei no slide anterior É... Sobre cada item E falar sobre o instrumental popular Como tendo três É... Sub-itens Como se fossem três elementos Que formassem essa categoria Digamos assim A melodia, né? A melodia é quando não tem a letra Quando a gente tira a letra E fica o... Lá, lá, lá Ou... Na, na, na Na O instrumento que esteja tocando, né? Ou os instrumentos que estejam tocando É a melodia O ritmo Que aí a música... Um instrumental popular É... É muito marcante, né? Porque tem vários estilos, né? No Brasil, principalmente E... É... O estilo musical E aí eu coloco essa setinha Pra destacar O estilo musical Percebe que tem até uma cor Um azul mais claro Por não haver letra Texto O estilo acaba se tornando Bastante representativo Nesse tipo de composição Porque, assim O que eu quero destacar Em cada item É que... É... O que é que fala mais O que é que salta mais No caso de você Ah, eu quero ser um compositor Instrumental popular É o estilo, né? Assim... É o rock Instrumental popular É o baião É o culco Ele... É... Na minha visão É o que marca mais Nessa categoria Instrumental popular É o estilo É como Aquela música vai... Já que não tem letra, né? Tá substituindo a letra É... Como ela vai ter mais fala, né? Como ela vai ter mais dinâmica Como ela vai ter mais presença E como ela vai contar mais coisas Eu acredito que seja Com o estilo musical Já no instrumental clássico É... Que não tem letra também Eu destaco a melodia A mesma coisa do outro Nananã Nananã Que é bem evidente No clássico E o ritmo Veja que eu não coloquei Estilo musical em instrumental clássico Porque o clássico já é clássico Já é um estilo E... É... Já ficou marcado como isso Já é clássico, né? Já disse Então ele tem uma melodia E um ritmo E é o ritmo, né? Como tá escrito, né? Na setinha Por não haver letra Texto Igual no outro O ritmo E sua dinâmica Acaba revelando bastante O sentimento Que o autor quer passar Nesse tipo de composição Por que ritmo e dinâmica? Porque a dinâmica É quando a música Vem num andamento, né? Tá... 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 Aí ela baixa um pouco Aí depois ela vai... Vai... Acelerando um pouco mais Vai acelerando Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Fica eufórica Depois ela... Isso é a dinâmica Você já deve ter percebido Que... Observado Se não observou Observe A partir de agora Que na música clássica Tem... Essas variações É muito marcante E isso que eu trago, né? Aqui é o que eu acho Que é mais marcante Que fala mais No instrumental clássico Né? O que diz muito Sobre o que tá acontecendo Lá na música A história que eles estão contando É com o ritmo Música popular com letra Lembra? Ah, que eu toquei lá Caetano A gente tem a melodia O ritmo E a letra Já são três coisas Juntas Né? Pra... Na música popular com letra Só que a melodia É algo muito Inmechível Digamos assim Não dá pra mexer Dentro de uma coisa autoral Dentro de... De uma obra de outra pessoa Né? Quando você vai fazer Uma releitura Geralmente não se mexe muito Na melodia E nem na letra O ritmo Você pode pegar Uma música de Caetano E fazer o ritmo que quiser O holodum É... Uma valsa Um pagode Um rock E por haver letra A composição costuma Ficar marcada Pelo que está sendo dito Na música popular com letra O texto A palavra A escrita Que é o que vamos Trabalhar mais Nesse curso É a letra Junto com a melodia Né? Que a música popular com letra Ela marca muito Ela... Ela mostra muito O caminho da música Independente do ritmo Independente do arranjo O arranjo É o que... É a sua roupa Da música, né? Voz de violão Voz de violão E flauta Enfim Mas a letra Vai estar sempre ali Dizendo tudo, né? Mesmo que seja De forma clara Ou de forma abstrata Mas a letra Vai estar lá Mesmo que seja Português Inglês Ou francês Mas a letra É a alma Da música Digamos assim Aí temos a trilha sonora Melodia Ritmo Letra E eu lutei Dependente da obra Ou seja É uma característica Que é muito marcante Na trilha sonora Porque ela está Subjugada A uma outra obra Uma outra coisa É uma peça Um número de dança Um número de circo Um filme Uma propaganda Seja o que for A trilha sonora Ela está Em função Daquela obra Ela Às vezes Muitas vezes Inclusive A música Que sobressai A própria obra Ela se torna Famosa Digamos assim Mas isso não é Uma obrigação Isso não é Uma regra Isso não é O que é pra acontecer Normalmente As trilhas sonoras São feitas Sobre encomendas Para peças de teatro Filmes Espetáculos de dança Propaganda Etc E está sempre em função Da obra em questão E aí Dentro de trilha sonora Ela pode ser instrumental Instrumental Com letra Instrumental E com letra Porque dentro De um filme Digamos assim Ou de uma peça Pode vir só o teminha Digamos assim Só uma flauta Tocando Só um violoncelo O compositor fez Aquele momento Só um violão Depois lá no fim Ou no meio Tem uma letra Cantando alguma coisa Sobre algum personagem E aí Ela pode ser Uma música popular Um filme inteiro Só com É baião Ou um filme inteiro Só com músicas Mais clássicas Violinhos Violoncelos Inspirado em orquestra Digamos assim Mais delicados Mais sutis Também Então a trilha sonora Ela já tem Muitas abas Espero que tenha gostado Dessa primeira aula E vamos lá Vamos ser compositor Vamos compor Vamos criar Até a próxima aula Música Música Legenda Adriana Zanotto